Olha aí pessoal, a entrada de Caririá Sul Cidade Serrana Em 700 metros, vire à direita para 60, 60 Em 500 metros, vire à direita para 60, 60 Em 500 metros, vire à direita para 60, 60 Em 600 metros, vire à esquerda para a Rua Belo Tavares Em 450 metros, vire à esquerda para a Rua Belo Tavares Em 500 metros, vire à direita para 60, 60 Vire à esquerda para a Rua Belo Tavares Em 600 metros, vire à direita para a Rua Belo Tavares Em 500 metros, vire à direita para a Rua Belo Tavares Pessoal aí do Brasil, quem é de Caririá Sul? Mantenha-se a direita para a Rodovia Belo Tavares Mantenha-se à direita para a Rodovia Belo Tavares Mantenha-se à direita para a Rodovia Belo Tavares Por sobre 27 quilômetros, continue em frente Vamos lá. 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 Vamos lá.